Música Sou argentino, então faz três anos que estou trabalhando aqui no Brasil. Então, se tem algum problema ou alguém não entende o que eu estou falando, me avisa, tá bom? Minha ideia é falar sobre DevOps na prática. Aqui alguém se considera DevOps, trabalha com cultura de developer operations, mexe no root dos servidores. Alguém trabalha com isso? Tá bom. Show, então. Essa vai ser minha agenda, vou tentar falar um pouco do que para mim, o que eu acho que um developer operation deveria fazer no dia a dia. E depois, já que é uma trilha técnica, vou tentar ter uns 20 minutos aí para mostrar realmente como que a gente poderia montar um ambiente automatizado desde minha laptop e tentar, se a internet nos deixa, tentar puxar isso para a produção. Quem eu sou? Trabalho com Linux, sou o Solution Architect da Designa e trabalho para a Percona, trabalhando com MySQL. Sou um dos primeiros fãs de Arduino e Raspberry Pi aqui no Brasil. E trabalho na Percona fazendo tarefas de DBA, de Database Administrator. O legal deles é que a gente trabalha remoto, trabalha na minha casa e a gente está contratando DBAs e Gold Developers, então quem estiver interessado, depois é só perguntar. Um pouco da Percona, preciso falar deles, é o nosso patrocinador com a TopTal. A gente trabalha com suporte para MySQL, consultoria de horas de DBA, ou de DevOps, ou de System Administrator. Dá treinamentos também de MySQL e basicamente no time onde eu trabalho somos umas 14 pessoas, focamos 100% em tarefas de DBA. O QG Code que falei antes, os donos da empresa mandaram o livro que eles escreveram, está autografiado por eles, tem a assinatura deles. Quem quiser receber o livro mesmo, pode se cadastrar aí, ou tirar uma foto com o hashtag Percona e postar no Facebook. A gente vai fazer um sorteio depois do evento, no final do evento. Um pouco da história que eu queria falar, vi que ninguém conhece o conceito de Developer Operation. Na história mesmo, faz uns anos, a gente conhece que o Developer sempre foi focado em fazer novos features, novas tecnologias, arrumar bugs, puxar código hotfix. Sempre trabalhando com a pressão dos gerentes, ou dos donos da empresa, tentando arrumar novos features, novos aplicativos. Eu escuto muito nessas Agile Valley, ou Startup Valley, puxar o MVC o mais rápido possível. Muitas pessoas têm esse dia a dia. E do outro lado também, está a parte que o cara tem, o administrador de sistemas, que tenta manter uma aplicação estável, evitar o downtime do aplicativo. E eu encarregado, em várias empresas, de fazer o deploy ou o holdback do aplicativo. Muitas vezes ninguém pensa nisso. O developer comita código, e sabe que o cara de operações depois se vira. Eu já fiz, na minha máquina funciona. Vai para frente, o cara de operações se vira. E você vê, do outro lado, o cara de operações tentando esquivar as balas do dono da empresa, perguntando, pô, isso aqui funcionava na máquina do cara, eu vi release que estava funcionando, mas em produção não funciona. Então, basicamente, os times tentam, tentam arrumar de algum jeito as deficiências da infraestrutura. O que acontece? O desenvolvedor não tem, talvez, um ambiente produtivo tão performático, como vai ser a produção, talvez o developer utiliza laptop com algumas configurações. É normal achar que o developer, talvez, tem macOS ou utiliza Ubuntu. Talvez, na produção, é CentOS, RedHatch, SUSE, Windows. Então, basicamente, acontecem esses problemas entre o developer que trabalhou, fez o melhor possível, mas quando foi para a produção, é culpa de quem? O cara de operações, o developer que não testou. Então, aí, o normal que acontece? Eu só venho do lado da área de operações, e o que é mais comum e normal é falar, beleza, o developer, entra a produção e arruma. Então, aí, quando o developer sente o poder de que agora eu tenho o root access, vou fazer absolutamente todo o que eu puder para arrumar. Tenta fazer, vai arrumar, as responsabilidades vão ser compartilhadas, o dono desse ambiente, que o homem de operações se sente, dono, é como o nosso filho, compartilha as responsabilidades com o developer, só que aí, quando os problemas são compartilhados, as responsabilidades também. Então, se o developer tem acesso ao server, ele vai ter que receber alertas. E aí, acontece isso que, não sei se alguém sabe onde é, emissão impossível, quando está por matar a mulher dele, ele fala, por favor, não, e começa a chorar. O developer não gosta de receber alertas, não gosta de ficar acordado três horas da manhã, quando o site caiu, saiu fora de ar. Então, tem várias instruções que o site admin, fala para o developer, oh. Você tem a máquina? Beleza? Não faz isso. Beleza? Não reinicia serviços, não instala IP tables, não faz nada. Por favor, não faz. E o que acontece, né? É exatamente isso. E, na verdade, todo mundo termina fazendo isso, né? A história real é sempre isso. O developer tenta fazer algo, depois a culpa não se sabe de quem é, nunca é compartilhada. E minha ideia na palestra era mostrar para vocês, realmente, o conceito novo de developer operation. Não é um developer, não é um operações, ou um sysadmin, senão que são as duas pessoas trabalhando juntos. basicamente, na internet, todo mundo fala, né? Que é, o DevOps não é uma posição, se a empresa de vocês está procurando DevOps, eu não acho legal procurar uma pessoa que vai tentar ajudar a dois times a se falarem. Então, se alguém na sua empresa está procurando um DevOps, é um psicólogo que vai falar com developers, vai fazer entender as operações, e basicamente é isso. Não é uma pessoa que tenha conhecimentos a mais ou a menos de alguma coisa. Qualquer developer que está na sala pode virar e trabalhar com a cultura DevOps. Qualquer cara de operações pode aprender um pouco de desenvolvimento e trabalhar com a cultura DevOps. Não é nada, não é nada assim, absurdo, nossa, eu quero ser DevOps. A cultura DevOps, o que provê para 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 fomentar esse conhecimento? É bom sempre trabalhar juntos, não sei, aqui, algum trabalho fora de uma startup que tenha times de infraestrutura, times de operações, times de EVA, alguém levanta a mão? são todos developers? Developers? Developers, sim. É normal ter em empresas, talvez em startup bem mais, bem diferente, né? Uma startup com, como falava Hobson, é um cara de tecnologia, então ele vai ser operações, DevOps, developer, DBA, vai ser tudo junto, mas em empresas um pouco maiores, vocês conseguem ver que tem o time de infra que não se fala com o developer, o time de DBA que fala que as coisas que o developer fez estão erradas, operações também, então, o melhor de tudo é tentar fazer trabalhar juntos. Alisson falava na primeira, no keynote, que é bom ter times multidisciplinares, sempre bom ter o pensamento do cara de infra, o pensamento do developer, o pensamento de QA, o pensamento de designer, tudo junto no mesmo time para conseguir trabalhar mais para frente. Esse projeto Downsilos, basicamente é isso, ter times isolados, que eu venho de trabalhar da TOTS, não sei se conhece alguém, é uma empresa muito grande, enorme, e os times são bem, bem focados. A gente tinha quase proibido sair com outros times de desenvolvimento, ou sair a almoçar com times de infraestrutura, porque não queriam que se mexam entre esses times. Então, esse tipo de coisas em empresas, talvez, com essa ideologia, é um pouco difícil. Então, o que tenta fazer a cultura DevOps é separar isso e juntar todo mundo. E, obviamente, compartilhar as responsabilidades, sempre isso se tenta fazer. Não é a cabeça de um que vai ter que cair. se cair, cair todo mundo. O que se logra com isso, quando todo mundo trabalha junto? O sysadmin conhece um pouco o desenvolvimento, mas é bem focado a Bagescript, ou alguma linha de código de Python, e ele é mais focado em networking, patches de segurança do kernel ou do sistema operacional, com pessoas developers perto desse time e fazendo essa cultura de DevOps, a parte de infraestrutura você consegue fazer, automatizar muita coisa que o sysadmin não conseguia. Por exemplo, eu, na minha prática, faz dois ou três anos que eu estou mexendo na parte de desenvolvimento, não por opção, sino porque vi que o pessoal de sysadmin, o pessoal de infraestrutura estava ficando fora do negócio, então, comecei a mexer um pouco mais na parte de desenvolvimento, e você aí encontra os problemas que o desenvolvedor via do lado, você monta um ambiente na máquina local, mas você conhecendo a produção, você sabe que nunca vai funcionar. Então, aí, compartilhar responsabilidades, você saber que do outro lado não tem ninguém que vai te ajudar. trabalhar. Então, trabalhando todo o mesmo time, todo o mesmo equipo, todo o mesmo time, você consegue compartilhar responsabilidades e compartilhar conhecimento, que é o mais importante. Ambientes iguais, o que eu quis focar com isso? Você, que é o que eu vou tentar mostrar no final da palestra, o mesmo ambiente que você pode ter na sua máquina, as mesmas configurações, você pode fazer isso na produção, mesmo sem ter acesso, sem ter nada. Você consegue montar uma máquina virtual na sua laptop, normal, e o mesmo, o developer, as mesmas configurações que o developer consegue fazer nessa virtual, você consegue puxar isso para a produção. Então, problemas de ambiente, problemas de dependência, você vai tentar isolar bastante com isso. já falei. E como vocês conseguem vender essa cultura? Porque é tudo muito bonito, a gente pode falar que a cultura DevOps é muito legal, que entre developers compartilha conhecimento com infraestrutura, e assim por diante, mas você tem que vender isso para a empresa, senão não tem opção. E os pontos que você consegue vender para o seu gerente, ou vender para o dono da empresa, é que você consegue, evitando esses problemas da produção, das configurações, das dependências, você vai conseguir trabalhar muito mais rápido. Você não vai ter essa desculpa de falar, pô, na minha máquina funciona, mas em produção é diferente, então, vamos fazer de outro jeito. Então, basicamente, o que você tem aí é evitar esse tipo de desculpas contra os diferentes. E como todo mundo tenta chegar ao final, de ter um cliente feliz, todo mundo aqui trabalhando em marketing, em administração, desenvolvimento, DBA, o que a gente tenta fazer é sempre deixar o cliente feliz. Então, com esse tipo de cultura, a gente vai conseguir não ir tanto para trás, o que o cliente quer. Automatizar, automatizar o ambiente vai nos dar tempo para ver como o Mou faz um monte de coisas bem rápido, porque o que você escreveu para um servidor, para a sua máquina local, para uma virtual, você consegue replicar isso como qualquer código que vocês escrevem para qualquer N quantidade de máquinas. Então, basicamente, achei um Mouzinho fazendo isso. focado no que na cultura nos traz. Mauro já falou de textos, Jenkins é uma aplicação, não sei, alguém conhece Jenkins? Para quem não conhece, Jenkins vai ser o cara que todo mundo vem falando de textos automatizados, mas tem que ter alguém que faça esses textos. Não adianta você rodar textos locais na sua máquina, se depois não tem um ambiente e um software que vai controlar e te falar e reportar relatórios de realmente como está o seu aplicativo. GitHub, eu acho que todo mundo conhece. GitHub, talvez, já todo mundo sabe, mas GitHub não é um software. GitHub é uma ferramenta que tem Git server por baixo. A parte de GitHub é um front-end que vai te mostrar coisas bonitas, mas, e traquear todas as mudanças e tudo isso, mas o core de GitHub é o Git. Então, assim como o GitHub, tem produtos da Atlassian, tem, quem não quiser, mas tem ISBN também, tem vários softwares que consigam traquear. O importante disso é você conseguir traquear os cambios e as mudanças da infraestrutura. Todo mundo está acostumado a traquear código, comitar código, mas também é legal você mudar o pensamento e você saber que se você mudou a versão de uma biblioteca de X, você também tem que comitar isso para que o cara de infra, quando pega essa configuração, seja idêntico ao seu ambiente com o de produção. Eu vou focar, depois disso aqui, vou focar em como fazer realmente o deploy, e com um código que vai rodar na minha laptop, cruzem os dedos que a internet funcione bem, a gente vai tentar fazer o mesmo em produção. Então, vou deixar o Puppet para o final. Basicamente, o que o Puppet faz é você escrever uma receita de bolo, falando, eu quero que minha máquina tenha dois cores, um giga de RAM, 50 gigas de HD, e tenha um monte de software instalado, e isso você consegue replicar em um ou mil servidores. E o importante de tudo isso, imaginem vocês, hoje tem uma aplicação, startup de vocês, uma aplicação que está rodando em Amazon, com uma máquina de um giga de RAM, 512 megas de RAM, e medir o software é tranquilo, vocês têm uma máquina, vão conseguir medir, vão conseguir ler logs, vão conseguir olhar o consumo de CPU, o consumo de RAM, imaginem isso, multiplicado por dois mil, cinco mil, dez mil máquinas. Hoje em dia tem, antes era um pouco mais difícil, hoje em dia tem as ferramentas como o New Relic, que ele consegue tirar métricas da sua aplicação em tempo real, não é tão intrusivo como muitas pessoas acham, então, talvez pensar em New Relic, todo esse software é gratuito, tem a versão paga também, mas quem não está utilizando, eu recomendo muito dar uma olhada nesse tipo de aplicações. Assim como alguém falou antes, sua startup pode chegar a crescer, um MVC pode ser que ninguém entre, mas assim, de um dia para o outro, vocês podem ter uma aplicação que virou Trend Topic em Twitter, ou virou primeira aplicação no Google Apps, e assim, de um dia para o outro, vocês vão ter que escalar, e se a aplicação não escala, aí nesse momento, sua aplicação morreu. Então, sempre é bom pensar para frente e já ir preparado, assim como o Mauro falou sobre os testes, é bom começar a escrever testes de zero, é bom também pensar na infraestrutura de zero. Eu queria falar sobre esse novo conceito. Developer Operation existe, faz muito tempo, assim como falavam dos mentores, meus mentores trabalhavam na infraestrutura e eram developers, ou eram developers oitenta por cento do tempo e montavam ambientes eles mesmos. E o conceito em si não é, você trabalha em infra, você trabalha em developers, basicamente é o pessoal que entende o que acontece com o outro. Isso traduz em uma palavra que é empatia. Não é developer operations. Se o developer entende que o cara da infra está com problemas, isso transforma ele em um potencial developer que trabalha em operações. Se o cara da infra entende os problemas dos developers e tenta ajudar eles a automatizar a infraestrutura, esse cara também pode potencialmente tornar-se developer operations. Então, seguir uma cultura tem esse nome hoje, mas poderia ter qualquer outro nome. É uma união entre developers e operations. não tem nada de novo. O mais importante é os caras que têm empatia. Assim como o developer talvez não goste de escutar o cara de marketing, eu não gosto de escutar o meu chefe quando falo algumas coisas. A empatia de entender por que o cara está te falando isso e não sair discutindo diretamente e entender e tentar racionalizar com ele é o que dá nascimento a essa cultura. É triste que esse acertinho que começar agora faz 3, 4 anos com essa explosão de LinkedIn todo mundo bota devops. Eu sou devops ou full stack developer. Eu não botaria no meu LinkedIn eu sei trabalhar com pessoas ou eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Para mim é o mesmo. Vou deixar de falar. Os arquivos que eu estou utilizando estão nesse não é muito difícil só procurar a Chile Vale 14 no Google que ele já indexou isso. sim vou deixar não tem muita coisa só fiz uma uma prova de conceito vou deixar a parte de perguntas vou deixar a parte de perguntas vou deixar depois de eu lançar o comando porque vai demorar um pouquinho com a internet então posso passar? Beleza só para entender do fundo dá para ler vou deixar aqui o microfone acho que a parte de perguntas E aí 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 E aí